DJ Pedro de Sorocaba, tocando os Mandela É o Pedro de Sorocaba, é o Pedro de Sorocaba É o Pedro de Sorocaba, DJ de Gobit Só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão Oi, o Pedro de Sorocaba vai pegar sua amiguinha Toma poque, 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 poque na xerequinha Toma poque, 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 poque Novinha, safadinha, me semere e te pega firme Na tua xerequinha, vai tomar naquele tique Na tua xerequinha, tu vai tomar louca de whisky Na tua xerequinha, tu vai tomar naquele pique Caralho, bomba ele, bomba ele Vai chupar gostoso segurando os dois cassete Vai chupar gostoso segurando os dois cassete E eu tô no toque, no toque, da xereca do que eu tô no toque DJ Pedro de Sorocaba, tocando os Mandela É o Pedro de Sorocaba, é o Pedro de Sorocaba DJ Digo beat, só Mandela Oi o Pedro de Sorocaba, vai pegar sua amiguinha Toma poqui, 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 poqui na xerequinha Toma Poki 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 Pok Na tua xerequinha tu vai tomar louca de whisky Caralho, bomba ele, bomba ele Vai chupar gostoso se eu curando os dois cassete Vai chupar gostoso se eu curando os dois cassete Vai chupar gostoso se eu curando os dois cassete Vai chupar gostoso se eu curando os dois cassete Eu to no toque, no toque da xereca de aquí Eu to no toque, no toque da xereca de aquí Eu to no toque, no toque da xereca de aquí Da xereca de aquí